E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F-16C Viper. O título deve ser alguma coisa como CBU 97 na estrada ou de ondulação. A ideia é soltar 4 CBUs em um comboio de caminhões que estão aqui na estrada. Na data de hoje, mês de agosto, o Falcon, o Viper 16 ainda não está totalmente configurado. Por isso nós vamos ter de lançar o armamento na loteria. Sabe aquela situação que você joga o armamento um pouquinho para frente para ver se acerta? Vai ser mais ou menos assim. Vamos ver se a gente consegue acertar aqui. É porque os manuals dele não falam nada. Quando eu digo não falam nada, não tem nada atualizado. Tanto nos manuals do Shulker como no manual do F-16. Tanto que esse aqui está na data de 20 de julho, de 21. Vou fazer o lançamento de 4 CBU 97. Vamos ver se a gente acerta os ovos. Lembre-se bem, pessoal. Não tem jeito de fazer nenhuma configuração. E esse vídeo aqui também está sendo feito nas carreiras, sem edição. Bora carregar a missão aqui. Vamos voar. Vamos voar. Beleza. É só alinhar isso aqui, pessoal. Espera aí. Vamos ligar o armamento aqui. AG. Aqui no profile eu não vou mudar nada, a não ser a quantidade de CBU que eu vou lançar, que são 4. E vamos deixar ele no CCRP. Não vou usar o laser. Vamos usar o TGP. Vamos colocar ele em sóio. Beleza. Já está pronto. Espera aí. Só desligar um negócio aqui. Só para colocar a cama nos alvos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 caminhãozinhos. Esse é o salvo. 1, 2, 3, 4, 5. A ideia é soltar o armamento bem na frente dele. Vamos ver se a gente acerta. Só regular isso aqui. Vamos deixar nessa potência. Beleza. Um pouquinho para a esquerda. Isso. Um pouquinho só. Só dar um zoom aqui para a gente ficar nessa tela. Beleza. Vou trabalhar com esse zoom aqui. Não vou mexer aqui. Beleza. Dá para ver aí? A ideia é o seguinte. É marcar um ponto na frente dele para o armamento soltar. Geralmente a gente solta na fileira aqui de cima. Mas você tem que configurar algumas coisas no... Principalmente o orfo aqui na... Principalmente a altura. Só que aqui está alto demais. Como esse aqui não está configurável. Eu vou ter que soltar na frente deles. Mais ou menos aqui. E na medida que ele vai chegando, essa distância vai diminuindo. Espera aí. Vamos deixar nessa tela aqui que dá para eu ver ali. Só um pouquinho aí, pessoal. CBU 97. Vamos ver se a gente acerta o comboio de caminhão ali. Tudo ok, como ele esgoto. Dá para ver na tela aí? Vou soltar um pouquinho na frente deles. Vamos ver se a gente pega eles. Geralmente você marca o primeiro alvo aqui da... Da fileira, né? Para quando as bombas chegarem lá embaixo. Você deixa ela para abrir bem em cima dos caras. Foca aqui. Eu estou em movimento. E os caras lá embaixo também. Só que a bomba vai cair aqui, ó. Essa é a presumida. Beleza. Está quase, está quase na hora. Vou soltar no limite aqui, ó. Esse vídeo está sem edição, pessoal. Aquele famoso vídeo nas coxas. Dá para ver? A bomba já vai descer. Bomba descendo. Olha lá. Só um pouquinho na frente deles. Vamos dar uma pausinha aqui. Vamos ver as crianças. Vamos ver se dá para ver de longe aqui. Dá para ver lá? Acho que dá. Agora sim. Acho que eu acertei. Ha ha! Ai! Rapaz do céu. Rapaz do céu. Agora o pessoal acertou, né? Acertou assim, né? Exageraram de um jeito que dá dó. É. Peguei dois. Peguei quatro. Pegou cinco. Pior que deu, filho. Eu achei que não ia dar, não. Cinco alvos na mosca. Opa! Estou na pausa, né? Cinco alvos na mosca. Deu para pegar? É, pessoal. É um videozinho rápido. De realista não tem nada, né? Mas você viu que aqui não tem configuração. Eu não posso configurar a altura que as bombas... Só lamentam, né? Aí o que acontece? Aí o que é que acontece? Você improvisa. O que importa é que dá para fazer alguma coisa, né? Mas que negócio. Não acerta, né? Se tem um vento ali, você está danado, né? Estava complicado se tivesse um vento ali. Mas... Aqui é o negócio. Esse é a sua ordem. Esquece de dar o joinha, não, pessoal. Não esquece de assinar o canal. E principalmente, não esqueça de compartilhar o vídeo. E lembre-se bem. O YouTube não avisa ninguém, não. Na descrição do vídeo aí, tem o link para você acessar o meu canal. Lá está cheio de material do DCS. Valeu! Fui! Tchau, 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 tchau.